Assassin's Creed Origins, um regresso às origens com o novo assassino, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um gameplay aqui do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Bora conferir então como tá a história se desenrolando aqui. No último episódio o Boruto desafiou o Sasuke, né? Tchau. O Boruto é o Hassenga, né? Vamos lá. Estou meio gripado, mas está tenso. Essa mudança de clima é complicada. Olha ele treinando o Hassenga agora. Olha ele treinando o Hassenga agora. Mas eu acho que é um dia que te ensinou o Hassenga. Não se esqueça de lembrar o Hassenga. Ah! De novo, você acabou de se esconder. Por que o Boruto é tão calor... Eu não posso ganhar. Opa, agora é a sarada que a gente vai controlar Beleza, bora encontrar o Sasuke então Onde foi parar o Sasuke? Você viu o Sasuke? Ei, garotinha, você viu? Acho que não, não é nem o bola Opa, tem coisa aqui Coletando tudo 600 rio A galera sai, deixa os rios pelo chão Isso aqui é bom, né? Se você quer morar em um lugar assim A galera vai passando, vai deixando cair Os rios, a galera vai coletando Seria bom, hein? Fala tu Temare essa aqui? Essa é Temare, não é não? Temare Shikadai? Parece Deixa eu conferir aqui no mapa se está indicando Onde ele está Ou se a gente só vai ter mesmo que andar Acho que é isso mesmo A gente só vai ter que andar indiscriminadamente Procurando pelo Sasuke Sasuke! Onde estás tu? Opa Achamos Onde está? Ah... 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 Se você gostar... Um... O trabalho? Sim. Eu gostaria de fazer um trabalho com a Bolt, mas... É isso mesmo. A senhora do Amaru... Tem um amigo que tem que serão mais amados. Eu quero te ensinar a ensinar. A Sarrada, eu quero te ensinar a ensinar. A mamãe... Vão treinando as juntas, elas? Não, acho que não. Seria da hora, mas acho que não. É, ela com o Sasuke mesmo. Pronto. Vamos que vamos. Não precisa se segurar não, hein? Vamos com tudo. Bom que nesse gameplay a batalha é logo de cara. Vamos lá. No último a gente ficou enrolação, enrolação, enrolação. Prontinho. Quer dizer, eu estou meio gripado, mas a sarada acho que está pronta. Ela está sarada já, eu não estou sarado ainda não. Eu estou gripado. Ele está com o poder de ataque aumentado, hein? Vamos lá. Ele vai treinar com a própria filha e ela vem com o poder de ataque aumentado. Eu estou meio bugado o áudio. Está bugadaço o áudio. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Algumas coisas São relativas a batalha em si Em outros momentos parece que ela só tá andando pela vila Porque a gente não tá ouvindo O barulho dos golpes Na medida que eles tão saindo aqui Ih, Sasuke Você tá Perdendo feio pra sua filha aí, hein Nossa, quase que a gente terminou Com o especial agora Peguei, aê Finalizá-lo com o especial, vamos lá Apesar do áudio meio bugado, tá aqui pra mim também, beleza? Não é só pra vocês não Aê, terminou Torcer pra próxima batalha e não ser bugada Não ter o áudio bugado igual como Teve essa aí Boa sarada, você deu o melhor de si Ó, os três Feitos Completamos com mais de 40 de saúde Terminamos com uma técnica secreta E realizamos uma combinação de 10 golpes É nóis, você nem tinha lido ainda Ante o que é essa? E aí, boa garota Boa sarada Sempre confiei Vamos lá Carregando aí Pula ou não pula essa tela de carregamento? Não, acabou já E aí, boa garota Moruto! Ah, ele mesmo, ele aí, ó. Que isso? Vem cá. Olha o símbolo que o Itachi fez nele, olha. Obrigado, papo. Virou o clássico do Naruto esse símbolo, não é não? Deixa eu ajeitar a cadeira aqui, senão eu vou cair da cadeira, peraí. Pronto. Ih, caramba! A figura paterna de Momoshi. Vamos lá. Vamos lá. O que é o objetivo? O fogo que o Kaguya tirou. É uma espada de Kitsune. É uma espada de Kiyubi. É uma espada de Kiyubi. Deu ruim. Vamos caçar a Kiyubi. Não se eu estiver lá para impedir. E agora, vai sair o Rasengan ou não? Vai sair o Rasengan ou não? Ah, conseguiu. Um Rasengan meio a boca aí, né? Mas... Melhor que nada. Eu não conseguiria, então... Eu não conseguiria, então... Ahem. Ah, o Sasuke se pressionou, ó. Ah, o Sasuke se pressionou, ó. Cuidado com isso aí, garoto. Que cara cara. Tô com esse... Tô com esse Hamaru, né? Obrigado! Eu consigo conseguir um descendente de Kiyubi. Ah, ah, eu vou dar isso aqui. Ah, eu vou dar isso aqui. Eu vou te impressionar! Deschini? De quem será, né? A gente sabe. Do Sasuke-kun? E aí, onde é que o pai de Sasuke vai? Vá, vá, vá Se você estiver em casa, mas... Se você não estiver, você não vai sair O que? Para a floresta Espera aí, a floresta O acesso à floresta é por aqui Várias atividades paralelas para fazer aqui Eu vou fazer essas atividades paralelas Em outro vídeo, beleza? Eu não vou ficar fazendo atividades paralelas aqui No vídeo com a campanha Principal, porque senão vai ficar meio chato Meio monótono Aqui, floresta Vamos para a floresta, oculta da folha Em busca do Sasuke Para ver se ele agora vai finalmente treinar o Boruto Agora acho que ele treina, né? Olha ele aí, ó É, é, é bem pequeno mesmo, mas... É, a Dessinha conseguiu. E foi longe, hein? Olha lá. Ele acha que não foi de nada, mas foi algo importante. Foi um feito. Maldéia oculta da folha de novo. Burutu cabisbaixa. Agora ele vai usar as ferramentas proibidas. Vai trapacear, Burutu. É uma coisa feia. Se você usar isso, você pode acreditá-lo. Tá na cara que ele vai aceitar, né? Vai usar a ferramenta criada aí pra usar os juts de maneira... Muito mais fácil. Com outros elementos. A tentação bem na frente dele aí, ó. Temos um novo evento liberado aí. Legado de ninja herdando o futuro. É, Burutu. Agora, procurar o Sasuke lá na floresta pra ver o que ele vai achar do meu novo... Da minha nova experiência científica aqui. Mas ele não vai ficar sabendo exatamente que eu tô utilizando essa ferramenta científica. Mas isso fica pra um próximo vídeo, beleza? Os vídeos aqui tão tendo uma média de 15 minutos aproximadamente. Espero que você esteja gostando. Se curtiu, não se esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. E, claro, lembra de marcar o sininho pra receber as notificações. E não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho